Oi gente, estamos iniciando aqui mais uma live, mais um vídeo aqui com vocês. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho, por tudo quanto vocês têm feito para o canal Video Show. Gente, vocês não podem deixar de compartilhar esta live. Compartilhem esta live para más pessoas. Estaremos aqui com um médico falando sobre o verdadeiro estado de Manaus e Amazonas. Ele revela tudo, ele fala tudo que muitos deputados, vereadores e tantas outras pessoas envolvidas na política não têm coragem de falar. Este médico tem uma participação com exclusividade aqui no nosso canal. Vocês irão ver agora, nesse exato momento. Escutem atentamente o que este médico irá falar nesse exato momento. Vejam este vídeo até o final e tirem as suas conclusões como está o nosso país. Ele fala sobre as autoridades, ele fala sobre corruptos e tantos outros assuntos envolvendo também a pandemia que estamos atravessando. Olha o que ele fala sobre a falta de oxigênio, olha o que ele fala. Então compartilhem esta live, este vídeo para más pessoas. Deixe o seu like, vamos alavancar o depoimento deste médico, deste doutor, que ele revela tudo aquilo que você, que a minha pessoa ainda não sabia. Fiquem com o doutor aí e tirem suas conclusões. Eu sou médico de Sorocaba, tudo bem? Então eu queria bater um papo rápido com vocês, para variar trabalhando, para variar, sempre trabalhando, no caos, no caos do Covid, no ápice da doença, com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Tudo lotado, 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 muito lotado. O CROSS, que é o sistema que regula as vagas da nossa região, Estado de São Paulo. Páginas e mais páginas de pessoas pedindo transferência, transferência para a UTI. Já sabemos que não tem, já era sabido, há muito tempo eu venho falando que não tem. Faz mais de um ano que eu venho falando sobre isso. E eu tenho duas notícias para comentar, que eu não consigo ficar quieto, não tenho como. Eu tenho uma obrigação, uma obrigação com o cidadão, de responder algumas perguntas que me fazem, me mandam toda hora, e colocam o meu nome, então eu tenho que responder. Vou tentar ser o mais breve possível. Uma delas, vou sabendo agora, de uma carta, de um colega meu, de Sorocaba, enviada para uma outra pessoa que eu conheço também, que é deputado, de Sorocaba. Eu não vou falar nomes, tá? Mas falando sobre o problema do caos que pode ser gerado e piorado muito. Que é em relação à falta das medicações, em relação à falta de oxigênio, que a gente pode enfrentar logo mais. Então, assim, algumas das medicações são medicações que a gente faz como sedação e faz como opióides, né? Para tirar a dor, para a gente usar elas para intubação e usar para deixar o paciente entubado, né? Um consciente. E algumas são relaxantes musculares que a gente também usa. E infelizmente, a gente está vendo que está acabando no mercado. Muitas pessoas tentando comprar e já não tem mais. Quando tem, o preço é absurdo. Oxigênio é outra coisa que está acontecendo em São Paulo agora. Os hospitais estão comprando. Está muito mais caro, mas muito, o que eu falo é muito. Mais do que mil vezes. Mil por cento a mais, né? De acréscimo. Então, mais do que dez vezes os valores que eram pagos antes. Isso mostra que está vindo uma escassez. E, infelizmente, a gente já não tem mais leito. Muitos hospitais estão acabando os respiradores. É um fato que isso ia acontecer. Mas é um fato que isso ia acontecer já premeditado há um ano. Há um ano. Mas eu não sei o que acontece. Ou eu sei bem o que acontece. As pessoas deixam sempre para o último dia. E nada muda no nosso país. Nada muda. Eu estava até fazendo uma brincadeira com um amigo meu. Depois, todas as frases. Tem frases memoráveis de cada presidente que passou na nossa república desde sempre. São frases tão tristes que a gente não teria como, né? Esse país não tinha como dar certo. Com os políticos que a gente tem, não tem como dar certo. Não dá. Não dá para dar certo. Não tem como dar certo. Então, uma delas é essa carta que eu li quase agora. Mostrando sobre as escassez das medicações e os valores do oxigênio e talvez uma escassez de oxigênio logo pela frente. Ou seja, a gente não vai ter nem como tentar salvar. Porque não vai ter medicação. Acredito que sempre vão dar um jeito, né? Em cima da hora. O Brasil é sempre o país do jeitinho. Ainda mais o jeitinho que fica fácil, né? Quando vai dar jeitinho aí, dá mais dinheiro. Então, aí as pessoas rapidamente resolvem os problemas porque tem interesses econômicos por trás. Agora, planejar as coisas e fazer direito, nunca fizeram, né? Então, a gente já vê essa escassez hoje, tá? Não temos todas as medicações já nos hospitais. Então, a gente vai trocando uma pela outra, vai se virando. E tomara que não falte tudo. Porque se faltar tudo, aí, infelizmente, não vai ter o que fazer. Segundo ponto, que estão me perguntando, 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 me pedindo minha opinião. Então, eu vou dar minha opinião a público. Sobre o tratamento precoce de Sorocaba. Olha, vou ser muito sincero com vocês. Eu nunca fui contra tratar. Eu só tô falando que não funciona pelo que tá na literatura. E sempre disse, desde o começo dos meus vídeos, que eu passo o que a pessoa pedir. Então, assim, lá tá dizendo que agora os médicos podem passar as medicações pra uma pseudo... É um tratamento precoce. Mas aí eu pergunto pra todos vocês. Desde quando eu não podia passar? Todo médico sempre pôde passar. Ninguém obriga o médico a passar. E esse decreto não vai obrigar nenhum médico a passar. Ou seja, o que mudou? Nada. Nada. A prefeitura só comprou algumas medicações, que também era obrigação da prefeitura a dar pra aquelas pessoas que não têm acesso. Então, assim, não mudou nada. É um decreto pra inglês ver. Porque continuam os médicos passando se eles querem passar. Ou não passando se eles não querem. O decreto não obriga o médico a fazer o tratamento precoce. Então, eu não entendi. Não entendi. Então, só gastou dinheiro e mais medicação. É isso? E sem comprovação? É isso? Então, beleza. Você acha que vale a pena gastar dinheiro com a medicação? Ok. Pode gastar. Não tem problema nenhum. Também não deve ser tanto dinheiro. Entre aspas. Temos que saber quanto foi, né? Isso é importante. Quantas medicações compraram e quantas medicações vão ser usadas e quantas vão ser jogadas fora. Então, isso eu acho que é importante como uma resposta pública. Então, assim, fazer um decreto que os médicos podem dar uma medicação, não precisa de decreto. Porque o médico pode dar qualquer medicação. Por isso que ele fez medicina. Ele fez medicina para poder prescrever. Se a partir do momento um decreto me obrigar a fazer aquilo que eu não quero, aí acabou a medicina. Aí rasga o diploma. Acabou a ciência. Que é o que está acontecendo, né? É uma imbecilidade de todos os lados entrando na parte médica da coisa. E outra, deixando o médico à vontade de fazer. Ou seja, você já estava à vontade de fazer. Não tem nenhum médico obrigado a não dar. Então, assim, o que manda isso na medicina é o CFM. São os nossos conselhos de medicina. E o que os conselhos dizem? Os conselhos dizem lá, estão lá, para todo mundo ver, que não tem resposta. Vou trocar essa coisa, porque senão as pessoas entendem diferente. Que existem estudos e os estudos dizem que não tem resposta positiva. Mas nenhum médico está proibido de passar alguma medicação. Então, eu sempre disse, quando as pessoas vêm comigo e batem o pé, Ah, eu quero tal medicação. Eu falo dos problemas que pode dar. E eu falo para a pessoa, você está afim? Estou, toma. Pode tomar. Qual é o problema? A gente está no meio de uma pandemia. Você acha que eu vou negar? Sei lá. O cara quer tomar refrigerante. Sabe que engorda. Sabe que dá aumento do colesterol. Pode dar diabetes. Eu tomo refrigerante. Eu vou falar para a pessoa, não vai tomar? Não. Então, não tem problema nenhum. Se uma medicação é problema hepático, problema renal, eu falo para a pessoa. Mesmo assim, ela quer tomar. Qual é o problema? Eu passo. Então, assim, um decreto que fala que as pessoas podem fazer. Não. Os médicos já podiam fazer. Tá? Então, esse decreto não mudou nada. Os médicos já podem fazer. Talvez o que o decreto veio é dar uma resposta para comprar a medicação. Agora, aí que vai. Essa medicação teve licitação para ser comprada? Quantos compraram? Pagaram mais barato? De quem compraram? Por que compraram? Quais são os interesses atrás da compra? É isso que é importante a gente saber. E por quê? E por que, desde lá de trás, contra, eu já era contra aquele hospital de campanha, mas desmontaram aquilo lá, gastaram uma grana do caramba, o que fizeram com aquilo? E toda essa grana que está sendo usada na saúde, o que estão fazendo? E as OS que estavam em Sorocaba, que continuam estando, estão funcionando? E as UPHs que foram transformadas só em atendimento de Covid? Eu sei que tem uma delas, que tem três médicos contratados. E eu estou sabendo que tem plantão que faz um sozinho, ou dois. O dinheiro sai da prefeitura. Para onde está indo? É isso que a gente tem que perguntar. É parar de ficar indo atrás da política, ficar fazendo política, que é o que eles estão fazendo, e tentar resolver o problema da população. Por que que já não compraram essas medicações de intubação que vai faltar? Porque isso a gente sabe que vai precisar. Então, assim, tem muitas perguntas no ar. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, tudo isso é política. E é muito triste, no momento que a gente chega nesse ponto, e as pessoas fazem um tratamento desse precoce, dizendo agora que o médico pode fazer. O médico sempre pode fazer. O médico não é proibido de fazer nenhuma medicação. Nenhuma, o médico pode dar até remédio errado. Aí depois ele tem que responder com o CRM dele, se ele fizer mal para outra pessoa. Mas ele pode dar. A nossa carteira de médico dá isso. Nosso CRM dá esse direito. Então, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como nesses últimos momentos estão fazendo. Acabaram de falar aqui, de novo, de novo, o mito do Porto Feliz. É o mito do Porto Feliz. Eu não sei. Porque o prefeito é médico, ele entrou com um tratamento precoce. Aí disse ele que foi fantástico. Veja os números. Pegue duas cidades iguais. Uma com tratamento precoce e uma sem tratamento precoce. Pegue duas cidades iguais. Não compare Porto Feliz com Sorocaba. Sorocaba tem 700 e poucos mil habitantes. Lá deve ter 40 mil, 45 mil. Pegue uma cidade. Porto Feliz, pegue Capivari. Veja a quantidade de mortos que tem nas duas cidades. Uma com tratamento precoce e a outra sem. Vocês vão ver que é o mesmo número. E tem outras variantes em todas essas coisas. Tem quantas pessoas ficam na rua à noite, em Porto Feliz. Será que é fácil eles fecharem, por exemplo, uma rave em Porto Feliz? E Sorocaba? Será que é fácil ir para a Zona Norte e terminar com o pancadão? Então fica difícil a gente colocar coisas... E esse é o problema. O problema é que as pessoas colocam coisas não científicas. Aí, de novo, eu volto a falar. Quer voltar para a Idade Média? Rasga todos os livros de ciências. Rasga todas as pesquisas. Então coloquem o que vocês quiserem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos de novo colocar em gota... Sei lá... Chá... E aí vamos vender como poção mágica, como faziam os barbeiros na época da Idade Média. Agora, ciência é ciência. Não adianta ficar colocando um número. Ah, Porto Feliz não teve morte. Olha agora o número deles. E olhe em outras cidades do Brasil. Pegue todas as outras cidades do Brasil com o mesmo número de habitantes de Porto Feliz. Eu garanto que tem cidades com o menor número de mortos. Por quê? Porque às vezes tem um espaçamento maior. Porque às vezes as pessoas respeitam mais. Porque às vezes as pessoas não saem na rua. Porque às vezes as pessoas são mais jovens das outras cidades. São N fatores. E para isso existe a ciência. Existe estudo. Não é assim que a gente vai fazer. Não é falar. O papel aceita tudo, infelizmente. A gente tem que olhar dados. E para isso existe a ciência. Então não adianta ficar com argumentos. Por exemplo, o meu vizinho curou. Ótimo. Seu vizinho ia curar com qualquer coisa. Ele podia não tomar nada. A gente sabe que infelizmente essa doença. Ou felizmente. 1 a 2%. 1 a 2%. Que fica muito grave. Ou seja. 98 pessoas de 100. Iam curar. Tomando água. Tomando nada. Isso é ciência. Isso é estudo. Agora qualquer outra coisa que vocês estão me falando aqui. Não dá para a gente levar a sério. Tem que levar a sério o que está sendo estudado. Esse é o ponto. Então assim. Olha. Continuo. Muito obrigado. Agradeço aí a prefeitura de Sorocaba. Obrigado de me dar o direito de passar as medicações que eu posso passar. Muito obrigado. Foi exatamente para isso que eu estudei. Para isso que eu fiz faculdade de medicina. Muito obrigado. Eu continuo dando aquilo que eu quiser. E as pessoas podem pedir. Porque como eu já disse. Eu não sou a favor da medicação. Porque não tem estudo. Eu tenho que ser cientista. Eu tenho que ser sério. Eu tenho que honrar o diploma. E honrar a minha faculdade. Agora se a pessoa me pede. Eu não nego. Eu não nego. Não tem problema. Porque pelo CRM. Eu já tenho esse direito de fazer. Eu só explico às pessoas. Existe esse. 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 Efeito colateral. Mesmo assim. Você quer tomar? Olha. Não tem resposta nenhuma. Mesmo assim. Você quer tomar? Quero. Ok. Quer matar seus parasitas? Beleza. Quer tentar matar bactérias do trato respiratório? Ok. Tá aí. Agora o coronavírus não teve essa resposta. A única medicação que teve resposta científica. E ninguém falou até agora. De novo. É a colchicina. Coloque aí no Google. Colchicina. Trabalho científico do Canadá. Por que que não colocaram ela? Por que que ninguém fala dela? Porque eles só fazem política. Eles só fazem aquela coisa. Eu sou a favor do Bolsonaro. Eu vou falar tal coisa. Eu sou a favor do Dória. Eu vou falar tal coisa. Eu venho fazer aqui mais um desabafo. Do que uma live. A gente tá passando por um momento. Acho que único. Na história. Do mundo. Agora é. É um momento que eu. Nem eu imaginava que poderia acontecer. É um momento que a gente não tem mais onde pôr paciente. É um momento que a gente vê. O quanto é triste. O quanto a gente pagou de imposto. O quanto a gente. Leva a sério a vida. E o quanto as pessoas não levam a sério a nossa vida. Onde eu estou nesse exato momento. Ainda a gente tem os leitos para ocupar as pessoas. Mas infelizmente. Mas infelizmente. Eu fico sabendo que na cidade. Que eu fui candidato. Em Sorocaba. As pessoas estão sentadas. Em poltronas. Dividindo oxigênio. Que as pessoas estão nessa cidade. Sem medicação. Para poder ficar sedada. Estão usando diazepam. Para ficar sedada. Porque não tem mais medicação. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente está muito cansado. A gente está de verdade muito cansado. E ainda continuam ouvindo pessoas. Porque. Deu um raladinho nas costas. Enfrentando a fila de hospital. Não está fácil pessoal. Não está fácil. Vocês não tem noção. O que é aqui dentro. Nesse exato momento aqui. Tem um pessoal lá fora cantando. Tocando o hino de igreja. Rezando. Pelas pessoas que estão aqui dentro. E está assim. Em todos os hospitais do país. É muito triste. É muito triste. É muito triste mesmo. De verdade. Meu celular. Eu não consigo nem responder as pessoas. As pessoas me pedem para responder. Me pedem. Fazem várias perguntas. Eu não consigo nem responder mais. Infelizmente. É muita gente. É muita gente. Muitos amigos. É muita gente perdendo a vida. Infelizmente. E. Continuam ainda. Fazendo coisas erradas. No meio de uma pandemia. Ninguém resolve nada. O que tem que ser comprado. O kit que a gente espera. A gente como médico. É um kit para sedação. É um oxigênio. E isso já não tem mais. O kit que a gente quer. É um midazulam. É um fenta. É um propofol. É um rocurônio. E já não tem mais nos hospitais. Aí o que acontece. Esses pacientes ficam tudo. Em tubo. E não consegue acoplar direito. Ficar forçando a barra. Ficar brigando com o tubo. Ninguém merece. Ninguém merece. E aí a gente vai perder muito paciente. Por causa disso. É muito triste. É muito triste o que a gente está vivendo. É muito triste de verdade. E agora com essas novas variantes. A gente está vendo gente muito jovem. Passando muito mal. E alguns indo a óbito. Infelizmente. É muito triste. É muito triste. Não foi falta de avisar. Não foi falta de brigar. Não foi falta de lutar. Não foi falta de tentar fazer o melhor. Infelizmente. Agora. Não tem mais o que fazer. Agora é o que a gente está vivendo. É uma guerra. É isso que a gente tem dentro dos hospitais. Uma guerra. Para quem trabalha nos hospitais. Ou conhece alguém que trabalha. Pergunte. Como está lá dentro. E se tem dúvida. Vai ver. Vai numa porta de qualquer pronto socorro. De longe. De máscara. Vai ver o que chega de paciente. Com baixa saturação. Precisando direto para o oxigênio. E muitas vezes até para o tubo. Não foi falta pessoal. Não foi falta de a gente tentar prevenir a população. Não foi falta de puxar a orelha de quem tem que puxar. Não foi falta de brigar com esses políticos. Para conseguir fazer as coisas antecipadamente. Ninguém fez nada. 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 Só inventam histórias. Que nunca vão resolver. Nada. Vocês de Sorocaba. Que estão nas UPHs agora. Façam os vídeos. Reclame. Não fica sentado numa poltrona. Saturando 80 e pouco. Não pode isso. Isso é desumano. Isso é desumano com vocês. Reclama. Faz vídeo. Peça o seu direito. Pelo menos um leito. Pelo menos um oxigênio com você deitado. Não sentado. Esperando vaga para uma UTI. Que não tem. E que não vem. Esperando que a morte chegar. É muito triste. A gente está esgotado. E sabe por que a gente está esgotado? Porque a gente não estudou para isso. A gente não estudou para não ter o que precisa ser feito para os pacientes. A gente não trabalha para perder. Sendo que dá para reverter. Muitas. Só que a gente não tem mais estrutura. Esse é o país que a gente vive. É isso que a gente recebe. Todos os meus colegas estão esgotados. Todos. Um monte com Covid. Porque não aguenta mais. Porque não aguenta mais. E não é o trabalho. Pode vir quantas pessoas vierem. Como vem todos os dias. Agora não tem mais estrutura. A gente não tem mais medicação. Não dá para olhar para um paciente. E passar a noite inteira em uma UTI. E passar a noite inteira em uma UTI. Com o paciente se mexendo. Não conseguindo ficar entubado. Porque não ceda. Porque não tem sedação. É muito triste. E o que eu estou sabendo da minha cidade de Sorocaba. É mais triste ainda. É mais triste ainda. Nunca vi fazer tão nas coxas. Nunca vi uma falta de política pública decente. Nunca vi pessoas tão mal preparadas para enfrentar uma pandemia. Isso porque faz um ano que é falado. Não pegou ninguém de calça curta. A calça era bem grande. Dava para ter feito muito. Fizeram nada. Gastaram dinheiro. Colocaram hospital de campanha. Depois tiraram hospital de campanha. O que aconteceu com os hospitais de campanha do país inteiro? Eu falei que não precisava ter feito. Eu falei que deveria ter investido mais. Na própria saúde da cidade. E de todas as cidades do Brasil. Quando eu estou falando assim. O que eles fizeram? Gastaram quanto? Para onde foi esse dinheiro? E agora? Sumiu? E agora? O que a gente faz com a população? Está tudo cheio. Vai ficar no corredor? E não vai ter oxigênio? O que adianta vir para o hospital? É difícil pessoal. É muito difícil. De verdade. É muito difícil. Está sendo muito difícil. E para nós. Médicos. Que estamos cobrindo escalas. De tudo que é lado. Cada hora abre uma escala nova. De um lugar novo para trabalhar. E já nem tem médico mais. Porque ninguém aguenta mais. Está todo mundo trabalhando 24 horas por dia. Meus colegas estão tudo trabalhando 24 horas por dia. Sai de um e entra no outro. Direto. Direto. Direto e direto. Só que não adianta. Se a gente não tiver insumo. Se a gente não tiver o mínimo para trabalhar. Não adianta. Pode colocar outra pessoa no lugar de médico. Pode colocar qualquer outra pessoa no lugar de médico. Talvez faça até melhor. Porque a gente só sabe aquilo que a gente aprendeu. Que a gente estudou. A gente precisa de medicação. Não adianta. Palavras de conforto não vai confortar quem está faltando oxigênio. É muito triste. É muito triste pessoal. Vocês aí de Sorocaba. Não fechem a boca. Não deixem de reclamar. Mostrem o que está acontecendo. Eu sei que nas UPHs tem vários pacientes. Com oxigênio sentado em uma cadeira. Façam um vídeo. Denuncie. Reclame. Não só em Sorocaba. Nas cidades em todos os redores. Mas aí eu estou sabendo que está muito séria a coisa. Reclame. Veja se tem droga. Se não tem, reclame. Reclame. Mostra no ar. Aí essas pessoas que têm o poder e podem fazer alguma coisa, eles fazem. Porque para eles está ótimo. Se ninguém reclama, ótimo. Não quero nem mais entrar em atrito. Chega. E parece que ninguém entende nada. Ou não entende ou não querem entender. Eu vou falar aqui diretamente para algumas cidades. Eu não vou dar nomes, tá? Porque a política é. Ela é vergonhosa. Ela não é suja. Ela é vergonhosa. Ela é triste. E eu estou rodando várias cidades em volta, né? Fui chamado para conversar com alguns prefeitos. Até fizeram vídeos, alguns deles aí. E é vergonhoso. É vergonhoso a falta de capacidade dessas pessoas que estão na gestão. Infelizmente, a população continua colocando pessoas... Não sei nem o adjetivo que eu uso. Eu vou falar, no mínimo, incapacitados, né? Incapazes de fazer uma gestão. Incapazes de pensar pela população. Incapazes de entender o que a gente está passando. Incapazes de saber o que a gente vai passar. E aí, a população inteira fica na mão dessas pessoas, tá? Para não falar outra coisa. Então, assim... Infelizmente, esses prefeitos, esses secretários de saúde, essas pessoas... Algumas delas, tá? Não são todas. Mas algumas delas não têm a noção do que a gente vai enfrentar. Não têm a noção do que é uma nova variante, essa P1, que está aqui. Não têm noção do que é eu estar aqui hoje numa UTI lotada. Todas as UTIs estão lotadas. Tem um monte de gente pedindo vaga e não tem vaga. E esses caras acham que é brincadeira. Esses caras acham que é tranquilo. Eu nem estou falando de piedade, tá? Eu estou aqui em piedade hoje. Estou na UTI. E graças a Deus, piedade tem uma UTI. Agora, tem cidades por aí que eu ando visitando que não tem nada. Nada. Nem leito de emergência não tem. Quando tem, tem um, dois ou três. Os caras acham que é brincadeira. Eles acham que eles vão enfrentar o exército americano com uma faca no bolso. Eu acho que é isso que eles estão entendendo. Só que quem vai padecer é a população de novo. Tristemente, a população vai padecer. Eu olho isso. Eu olho de perto. Eu levo com a maior boa vontade. Eu vou nessas cidades, converso com essas pessoas. Explicam exatamente as pessoas acham que eu estou querendo, não sei, ter ganhos financeiros. Não sei o que eles acham. Eles acham que eu não tenho emprego. Eu sou um cara que trabalha todos os dias. Graças a Deus eu não preciso de mais emprego. Eu preciso fazer coisas melhores para a população. É isso que eu sinto falta. Eu sinto falta em fazer só a minha parte. Eu gostaria de fazer mais. E quem tem hoje a caneta na mão, infelizmente, a maioria é ignorante. Não tem noção nenhuma de saúde. Não tem noção nenhuma de saúde pública. Não conhece nada, nada de medicina. E acha que vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma porcaria. A gente sabe o que vai acontecer. E isso me deixa muito triste. Muito triste. Por que me deixa triste? Porque eu sei que o coronavírus é uma doença que dá para a gente prevenir. Não é uma doença obrigatória. Não é algo que você pega por obrigação. Sabe? Dá para prevenir. E tem que ter educação. Tem que ter educação na cidade. Cidades menores. Dá para fazer um grande trabalho. Dá para diminuir muito. Olha a Europa hoje. Nem quase tem mais. Está caindo cada vez mais. Só que o Brasil é... A gestão é feita por esses... Cabeça de jirico. Os caras devem ter um grão de... Um... No cérebro. Deve ter três neurônios. Dois devem ser para a parte própria. E um deve ser para ferrar a população. Porque me dá muita raiva de assistir vídeos desses caras falando. E vendo o posicionamento deles em frente a uma pandemia. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. O pai está na mão dessas pessoas que não tem noção nenhuma de gestão. E o pior. Que não contrata gente qualificada do lado para fazer o que tem que ser feito. Então eles acham que são uns caras. Porque tem a caneta na mão. Só que eles deveriam ser condenados. A partir do momento que algo vem a acontecer. E essas pessoas tiveram a capacidade de resolver o problema da cidade. E não fizeram. Esses caras tem que ser punidos. Tem que ser investigados. Tem que ser condenados. Porque é crime. É crime. É omissão de socorro para a população. É isso que eu estou vendo. Ninguém merece. Ninguém merece ter pessoas com cabeça de jirico. Na mão de uma caneta. Na mão de uma cidade. Que uma cidade vai enfrentar um caos agora. E não estou falando de uma cidade só não. Se essa ou outra pessoa que eu conversei esses dias. Algumas. Achar que é ela. Não é só para ela. É para um monte. Tá bom? É para um monte. Mas é também para vocês. Porque é cabeça de jirico. É isso que vocês têm. Vocês têm falta de cérebro. Infelizmente. Tem a caneta na mão. E não tem capacidade nenhuma de fazer gestão. E eu fico muito bravo. Sabe por que eu fico muito bravo? Porque meu telefone não para de tocar. Dessa cidade. Da população me pedindo ajuda. E eu não consigo. Eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho que responder um monte de pessoas. Tem um monte de pessoas que eu não consigo responder. Eu tenho mais de 1.600 WhatsApp para responder agora. Como que eu vou fazer isso sozinho? E eu sei o caos que vai ser enfrentado. Eu sei o caos que está vindo. Está piorando. E vai piorar. Tem uma nova variante. Que é uma variante brasileira. E eu não tenho o que fazer. E pega mais jovens. E tem maior carga viral. É isso que a gente está vendo. Enquanto isso, sabe o que os políticos fazem? Politicagem. Fica sorrindo. Abraça. Ai, que bonito. Só que se o povo soubesse a capacidade que esses caras têm e não sabem usar ou não querem usar. Tem um monte de prefeitura que tem dinheiro. Que tem dinheiro federal. E não vai usar. Não vai resolver o problema de vocês. Eles vão fazer piada. Gracinha. E vai deixar o povo morrer. E depois que morre. Ninguém mais briga com eles. Mas a culpa é deles. A culpa é deles. A população tem o seu papel? Tem o seu papel. Só que a população tem que ser educada. E se não tem educação, multa para quem faz aglomeração. Multa alta. Põe gente na rua com panfleto para explicar. Não adianta. Não é fazendo carinho na população que vai resolver uma pandemia. Uma nunca vista antes. Por todos nós que estamos vivos. Ninguém passou por uma dessas. Então não dá para deixar na mão desses... 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 Sei lá. Prefeitos e governantes. É esses caras. Esses... É. Rosimara, obrigado. Bando de ignorantes. É isso. Essa é a palavra. Não dá para deixar na mão desse bando de ignorantes. Que não tem noção de nada de saúde pública. E vai enfrentar um caos agora. Vai enfrentar um caos no próximo mês. Agora, esses próximos 15 dias. Que eu quero ver o que eles vão fazer. Eu diria de todo mundo que tiver de Covid. Que não tiver acesso. Não tiver acesso. A respirador na sua cidade. Por favor. Vá para a casa dos prefeitos. Entra lá. Pede para ele. Arrumar o respirador na hora. É isso que tem que ser feito. Porque esses caras. Esses caras não estão nem aí com vocês. Essa é a verdade. Porque eu conversei com vários. E me dá até medo. Dá até medo. Do grau de ignorância. Do grau de capacidade desses caras. E do grau de resolutividade desses caras. É zero. É zero. Eu não sei como o povo consegue colocar essas portas para uma prefeitura. Não dá. Não dá. O povo merece muito mais. Muito mais. O povo vai do bem. Não merece ser. Toreado. Parece que é toreado. Sabe? Parece que cuidam de gado. Não cuidam de gente. Não cuida de povo. De família. Pessoas que estão adoecendo. Pessoas que estão perdendo a família. Os caras não estão nem aí. Desculpa pessoal. Estou com o telefone aqui. É isso. Está tudo lotado pessoal. Tudo lotado. E esses caras não tem noção nenhuma do que eles vão enfrentar. Eles não tem noção nenhuma. Então assim olha. Pode marcar esse vídeo. Pode marcar esse vídeo. Marca o nome dos políticos aqui embaixo. Manda eles lerem isso daqui. Porque se eles não sabem. Se eles são ignorantes. Tudo bem. Leia. Escute. Ouça. E faça alguma coisa. Antes que seja tarde demais. Se já não é tarde demais. É muito triste. Marca as pessoas. Passa pra frente esse vídeo. Vamos lá. Vamos marcar esse dia. Depois daqui 15, 30 dias a gente conversa de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que esses caras vão fazer. Esses caras estão entrando num convênio pra comprar vacina. Só um minutinho pessoal. Imagina. É isso pessoal. É isso. É um monte de ignorante. Que recebe uma caneta na mão. Nessas pequenas cidades. Mais ainda. É muito triste. A capacidade intelectual desses políticos me dá tristeza de ver. Me dá tristeza de ver. Sabe. Tá na hora de mudar tudo. Desculpa de falar isso. Mas tá na hora de mudar tudo no nosso país. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ter esse tipo de pessoas. Dono da caneta e dono de uma cidade. Dono de tudo aquilo que vocês vão fazer na sua cidade. É esse cara que manda. É esse cara que fala. Alguém colocou aqui. O hospital HC está vazio. Qual hospital HC que está vazio? Gostaria de saber. Tá vazio? Passa o telefone lá. Que a gente precisa passar alguns pacientes. A gente tem fila de pacientes em todas as cidades. Se está aqui vazio. Por favor. Você que escreveu. Faça pra mim o telefone. Agora. Por favor. Se for fake news. Não faça isso. Não faça isso com a população. Não faça isso. A população não merece fake news. A população já sofre demais. Com esses governantes ignorantes que a gente tem. Que não manja de nada. Que não sabe de nada. Que deixa muito bravo. Muito bravo. Porque quem padece é sempre a população. Não são eles. Não são eles. Porque eles resolvem o problema deles. Imagina. Um prefeito de qualquer lugar. Está com coronavírus. Os caras abrem um. Pega até um helicóptero. Para cuidar dele. Arruma lugar para ele. Aonde for. Agora o povo. Eu quero ver para onde vai o povo. Vai para o corredor. Vai para o corredor com tubo. Eu quero ver esses vídeos. Estão falando Bauru vazio. Eu quero ver esses vídeos. Eu duvido. Eu estou aqui na frente. Eu estou no cross. Eu duvido. Alguém deve ter. Feito a foto. Do hospital vazio. Só se for um hospital. Que não tem. Atendimento de covid. E que está lá. Sei lá. Numa hora. Tranquila. De pacientes de porta. Mas não existe hospital tranquilo. Não existe. Nenhum. Nenhum. Hoje não existe. Eu estou no cross. Está tudo cheio. Não tem vaga para ninguém. Então sabe como chama isso? Falta de capacidade de ingestão. Faz um ano que a gente fala. Como que alguém pode morrer sem respirador? Porque faz um ano que a gente fala que ia faltar respirador. E até 15 dias atrás. 20 dias atrás. Tinha respirador a dar com pau. Para alugar. Para vender. Agora está sumindo de novo. Por que será? É sempre assim. É toque de caixa. Ah. Piorou a situação? Ah. Beleza. Vamos comprar dois respiradores aqui. Vamos fazer de conta que a gente dá um jeito ali. Qual é uma tenda ali? Que faz teste de covid. Só que não tem médico para atender. Engana a população. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Tem que fazer um protocolo de atendimento inteiro na cidade. Tem que fazer a cidade inteira seguir um protocolo. E fazer bem feito. Até resolver. Enquanto fizer desse jeito mal feito. Fechar tudo. Depois aglomera em outros horários. É só. Desculpa. Mas é só cagada atrás de cagada. A gente é rei de fazer cagada atrás de cagada. Sabe por quê? Porque quem tem caneta na mão. Normalmente é um ignorante. Que não sabe de nada. E não escuta as pessoas que sabem. E acha que só porque tem a caneta na mão. E porque foi eleito. Acha que é o cara. É o bam bam bam. Acha que é o que manda em tudo. Só que beleza. Eu quero ver esse cara recolher os corpos. Eu quero ver esse cara ir lá na frente. E falar para a família que as pessoas morreram. Por culpa deles. Não nossa médico. Não nossa enfermagem. Não nosso técnico. Não nosso fisioterapeuta. A gente está aqui para trabalhar. Agora. Se não dá para atender todo mundo. A culpa não é nossa. A culpa é quem tem a caneta na mão. Eu fiquei pensando muito se eu faria esse vídeo ou não. Mas eu não consigo me calar. Não dá. É muito maior do que passa do limite do aceitável. O que a gente está vendo com o Amazonas. É o puro descaso do ser humano. É o puro... Eu não vou conseguir não falar algumas palavras. No mínimo feias. No mínimo. Esse bando de vagabundo. Esse bando de vagabundo. Que está na política há tanto tempo. Que usurpa o nosso país. Que rouba o dinheiro do público. Do povo todo. Não é só o de Manaus. Do Amazonas. Não é. São todas as cidades. Há muito tempo. Chega. Tem que dar um basta nesses velhos da política. Esses mesmos de sempre. Das mesmas famílias. Que fazem império com o dinheiro do público. Que entra lá para roubar o dinheiro do povo. E eles não estão nem aí. Se tem criança com falta ou não de oxigênio. Eles não sabem nem o que é isso. Eles nunca enfrentaram aqui. Eles nunca tiveram desse lado aqui. Para ver as pessoas passando mal. E pessoas morrendo por falta de recurso. Então eles não estão nem aí. Por que eles não estão nem aí? Porque a família deles. Vão para o Albert Einstein. Pega jato particular. Vai para o Albert Einstein. E dane-se a população. É indignante. Eu fico muito indignado. Eu não sei nem o que eu falo. É uma coisa que a gente perde até a fala. A gente perde até a capacidade de deglutir. É aquela coisa que dá vontade de desculpa. De vomitar. Porque não dá para engolir. É muito complicado. A gente que está na frente. Vendo num momento de uma pandemia. É um momento que a população deveria se unir. Onde os governantes deveriam diminuir os seus salários. Ajudar a população que está sofrendo. Já há um ano com essa porcaria. O que eles fazem? Desviam mais verba. E deixam os estados com menos recurso no momento de uma pandemia. É muito triste. É muito triste. Enquanto o brasileiro não aprender a votar. E não aprender a colocar bandido no lugar que eles têm que ficar. Que é na cadeia. Todos eles. Todos. Lá de cima. Desde lá de cima até lá embaixo. Todos. Todos. Esse bando de vagabundo que está aí roubando tanto tempo. Essas famílias que são milionárias. Todos sabem. Se falar o sobrenome, todos sabem. Estão na política há tanto tempo. Vô. Aí filhos. Depois netos. E roubando. A todo o tempo. Chega. Está na hora do povo brasileiro acordar. E parar de votar nesse povo. É o único jeito. Não adianta. Não adianta a gente ficar fazendo aqui nossa briga de formiguinha. Atendendo todas as pessoas com carinho, com amor. Eu consigo fazer pouco. Muito pouco. Perto do que esses caras poderiam fazer. E o que eles fazem? Enche o bolso. E deixa o povo amíngua. Zero. Deixar ao nada. É revoltante. É revoltante. É revoltante. É revoltante ver briguinhas de mimimi política enquanto a população sofre há muito tempo. É revoltante ver a nossa população que além de não ter hospital, de não ter remédio, de não ter UTI, não ter nada e não é de hoje, é de sempre. Não ter educação, não conseguir sair da bolha, não conseguir furar, não conseguir ler, não conseguir se instruir e ficar acreditando em um monte de imbecil que usa das pessoas para ganhar fama, voto, dinheiro e para roubar, que é o que tem no Brasil. É só o que tem no Brasil. Infelizmente, é só o que tem no Brasil. São pouquíssimas, são raríssimas exceções que a gente vê na política. Raríssimas. Mas a maioria é isso. É colocar o dinheiro no bolso, é sustentar a própria família e dane-se o resto. Dane-se. Eles não estão nem aí se tem criança sem respirador, se tem criança sem oxigênio, se a criança está no ambu, se ela vai ou não vai falecer. Eles não estão nem aí. Eles devem estar pensando como a gente viu o STF fazendo compras de vinho, discutindo qual vinho que vai comprar para casa. Enquanto isso, crianças lá com técnicos de enfermagem, com enfermeiros, com médicos, ambuzando para não deixar uma criança morrer. Adultos também. Mas é que criança é pior. Imagina uma criança sem oxigênio. Não dá. Não dá. Eu faço pediatria. Não dá. Não dá para sustentar isso. Não dá. Isso dói o nosso coração. De todos nós. É revoltante. E o povo brasileiro precisa se revoltar. Precisa parar de votar nesses vagabundos. Precisa arrancar esses caras de lá. Precisa ter justiça no nosso país. Botar esses caras nas grades com o resto da vida, no mínimo. É pouco ainda. Mas seria, no mínimo, o resto da vida nas grades. Devolver tudo o que roubou para a população e ficar para o resto da vida atrás das grades. Está na hora. Está na hora de a gente ter um país de verdade. Está na hora. A pandemia veio novamente. Eu já falo isso desde o começo. Para dar um tapa na nossa cara. Para mostrar o quanto é necessário, sim, saber votar. O quanto é necessário, sim, discutir de política. O quanto é necessário, sim, arrancar esses vagabundos de lá. Isso é necessário. Enquanto a gente acreditar que é tudo igual. Beleza. A gente não pode reclamar. Enquanto a gente não vai votar. Por exemplo, a gente vê em Sorocaba que o número de abstenção e o número de brancos e nulos foi maior do que o número que elegeu as pessoas. Enquanto a gente levar, sim. São essas pessoas que estão aí no poder há tanto tempo que vão fazer isso com a gente. É isso que vocês querem? Eu não quero isso para mim. Eu não quero esse país que a gente está vendo. Eu não quero deixar um país desse para minha filha. Um país que amanhã ou depois alguém precise ou da minha família ou da família de vocês e às vezes eu estou dentro do hospital e imagina eu não vou ter um oxigênio para curar uma pessoa. Vou ver uma pessoa com insuficiência respiratória. É um peixe fora d'água sem conseguir respirar. Imagina, não tem como. Não dá, não dá. Não dá. Não é ser humano quem faz isso. Não é ser humano quem rouba tanto dinheiro e deixa as pessoas na fila do SUS morrendo. Não é ser humano. Isso não pode ser tratado como ser humano. Passou da hora de a gente agir com essas pessoas que agem desse jeito. Passou da hora de fazer um limpa nesses vagabundo. Passou da hora. Chega. A gente precisa construir um país sério. E lá de cima não é nada sério. Nada sério. Eu duvido que tenha 1% de sério. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque quem sofre somos nós. Eu acho que é isso, pessoal. É só um desabafo. É que não dá. Não dá para estar dentro do hospital para olhar para as crianças, atender as crianças o dia inteiro e ver o que está acontecendo. Não dá. Não dá. Não dá para engolir. É o que eu falei. Não dá para deglutir. Não passa da garganta, sabe? Fica entalado. E aí eu não tenho para quem gritar. Então eu grito aqui. É isso. Pessoal, por favor, passem esse vídeo para frente. Mostre para as pessoas a importância para chegar na boca desse povo, para arrancar esses caras de lá, todos esses caras que estão roubando. Faça impeachment em todos eles. Governador do Amazonas, os prefeitos, e os prefeitos das cidades. Tem que limpar todo esse povo de lá e dos outros lugares também. E tudo que for aparecendo de coisa errada, tem que limpar também. Hoje a gente viu um vídeo em Sorocaba que foi gasto, não sei nem quanto foi, 28 milhões, 29 milhões em livros que não vão ser usados. E no final da gestão, aí eu me pergunto, por que que gastam 29 milhões em coisas que talvez não vão ser usadas? Quem que ganha nessas compras? Vamos abrir o olho, pessoal. Vamos parar de deixar esses caras, esses vagabundos roubarem a população. Enquanto isso, a gente se mata e paga os impostos em dia. e paga muito caro, em tudo, em comida, em remédio, em tudo. As pessoas ganham meio salário mínimo, um salário mínimo, e ainda gasta mais do que a metade do que recebe em imposto. E o que ela recebe de volta, a hora que ela precisa de um oxigênio, ela morre, igual um peixe fora d'água. Não dá, não dá, não dá. A gente está ao colapso, a gente está ao caos. Esse país chegou num momento que ou a gente faz alguma coisa, ou não dá mais para viver nesse lugar. Não dá, não dá para engolir. A gente está no fim do fundo do poço. É o fundo, é o fundo. Não tem nem oxigênio mais. É o fundo do poço. É isso, pessoal. Eu estou aqui, estou aqui na Céu, estou aqui na Leste. A minha mãe vai morrer, gente. A minha mãe vai morrer, porque eu não tenho. ventilador aqui dentro, não tem. Minha mãe está desde quinta-feira aqui, os médicos e os enfermeiros são maravilhosos, eles estão fazendo da cifra coração, mas a minha mãe vai morrer, porque não tem ventilador aqui dentro. E quantos pais e mães de família vão morrer aqui dentro, porque não tem ventilador. Não tem, não tem ventilador. Não traga o seu familiar para cá. Não traga. não é culpa da instituição, é culpa do governo, do prefeito, que precisa mandar ventilador para cá. Precisa. A minha mãe não vai ter o direito de tentar viver. Ela não vai ter o direito, entendeu? Ela não vai ter o direito de tentar viver, porque não tem ventilador para ela. Não tem. Não tem para ela, não tem para ninguém. Para ninguém. Não estou falando só pela minha mãe, não. Não sei se a minha mãe já foi, caindo, mas eu estou falando que é direito do ser humano viver. A minha mãe, uma pessoa que dedicou a vida para cuidar do próximo, pela enfermagem, assim como eu, entendeu? Agora ela precisa de um sentamento para conseguir viver. E não tem, gente. Não tem. Não é só aqui. Eu moro, clamo para Deus, pedindo, Senhor, um pilavro, que apareça um ventilador para minha mãe poder sobreviver. Mas não só a minha mãe, mas o José, o Maria que está aqui dentro, sofreu, igual minha mãe está. Entendeu? É aquela amizade que o nosso mundo está vivendo, mas agora é aqui em Sorocaba. É aqui em Sorocaba que a gente precisa de ajuda. Vamos lá, prefeito, vamos fazer alguma coisa por nós. o nosso encontro já chegou. Entendeu? A gente precisa, precisa de ajuda aqui dentro. As pessoas precisam de auxílio aqui dentro. A enfermagem, os médicos estão fazendo a tripla coração aqui dentro para dar certo, para dar consolo, para dar ânimo. E a mãe está na bolsina, está tentando lá, mas não tem o que fazer sem o ventilador. Estou dando a minha cara aqui, porque não é só a minha mãe que está aqui dentro. É o pai, a mãe, a família de um monte de gente. Entendeu? Eles merecem o direito de viver. Nem que eles sejam subados e venham a óbito, mas eles merecem o direito de viver. Eles merecem. Eles merecem o direito de ter a chance de viver.